Fala galera, suave na nave, todo acerto no deserto, vídeozinho de hoje é pra galera que curte personalização, que curte KWGT Você curte montar sua homescreen? Saiu no Play Store um projeto novo do KWGT com 47 projetos e alguns allpapers Eu montei com ele 5 homescreen, que eu vou postar no vídeo como que monta, faz 5 os códigos do lado, muito fácil E mais 5 allpapers que eu vou colocar aí pra vocês baixarem também, beleza? Não tem erro, tá muito legal, ele é pro, vou colocar alguns códigos promocionais na descrição do vídeo Então bora pro vídeo? Perto Play! E o vídeozinho de hoje galera, acabou de sair um projeto do KWGT, muito legal Ele tem alto relevo, ó, o icon, que da hora, tudo do projeto, muito legal Vou mostrar pra vocês as homescreen que eu fiz e vou também colocar os allpapers que eu usei nesse vídeo, beleza? Agora vamos ao projeto, que é sensacional Ele é pro, vou deixar alguns códigos promocionais na descrição do vídeo, beleza? Depois você baixou, você vai clicar em abrir Ele vem com esse setup aqui Aí você clica aqui E tem allpapers também Tem 5 allpapers e os projetos são esses São 47 projetos Todos eles em alto relevo Olha o player de música Clima Barra de pesquisa com hora Bateria Relógio Clima Barra de pesquisa Barra de pesquisa com data Calendário Bateria Barra de pesquisa Muito da hora, que ela tem alto relevo Player de música Clima Clima Barra de pesquisa Barra de pesquisa Clima Hora Olha que relógio legal Anotações Hora Calendário Clima Ó Barra de pesquisa Anotações Clima Localização Contatos Barra de pesquisa Relógio Despertador Redes sociais Perde de música Barra do Google Relógio Wi-Fi Redes sociais Redes sociais Perde de música Calendário Notificações E notícias Relógio com todas as informações De clima Vento Tudo Redes sociais com clima Horas e dia Redes sociais Player de música Muito legal Com hora Clima Outro player de música Do lado E um relógio Completasso Com clima Muito bacana Completasso Agora vou mostrar Para vocês Os allpapers Depois Todos os allpapers Que eu fiz Beleza Esses allpapers Eu vou postar Lá no canal Do Android Mobile Do Telegram Beleza Se você clicar No link Que ainda não postei Aguarda um minutinho Que eu já vou postar Primeiro eu posto O link do vídeo E depois eu posto Allpapers E se você está lá Por causa desse allpapers Fica lá também Porque sempre eu vou postar Mais allpapers Uma vez por semana Eu sempre posto Alguma coisa legal Beleza Então esse allpapers Esse 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 daqui E esse daqui Agora eu vou mostrar Para vocês As cinco allpapers Que eu montei Com esses allpapers Que é show de bola Desse projeto E a primeira allpapers Lembrando Que vai passar O número Do projeto Que está aqui do lado Então vai ficar Facinho para você Montar Beleza Esse é um projeto Player de música Vai passar o código Do lado Barra de pesquisa Relógio E clima Então são Um, dois, três, quatro Muito legal Lembrando que o allpapers Vai estar no canal Drive Mobile Do Telegram Vamos ao próximo Homescreen A próxima Homescreen Muito da hora Cara, olha Um template Vai passar o número De ele aí do lado Outro template Redes sociais E o player de música São três Muito bacana Cara, sensacional Gostei demais Dessa homescreen E agora vamos A próxima A próxima Homescreen Está completaça Você liga só Esse daqui Redes sociais É um Aqui é outro Dois Aqui é outro Três E aqui é outro Quatro São quatro Digestes que tem aqui Quatro Está muito bacana Todo em alto relevo Tudo funciona Tudo perfeitamente Bateria Muito bacana O allpapers Ele também vai estar no canal Do audio mobile Do Telegram E vamos à próxima E a próxima É essa daí Que eu gosto muito Muito Aqui um projeto Dois projetos Três São três projetos Homescreen Aqui redes sociais Bloco de notas Anotações E aqui calendário Bateria E relógio Muito bacana Ficou muito estiloso Homescreen Tudo em alto relevo É sensacional E agora vamos à próxima E essa é a última Homescreen Muito bacana São três projetos Também Relógio Completaço Com todas as informações Tudo bacana Com o clima Bateria Player de música E o calendário Está muito Mas muito bacana mesmo Espero que tenham gostado Desse vídeo Esse template É sensacional Tem 47 projetos Mais o allpapers Que eu estou colocando Na descrição do vídeo Códigos promocionais Também na descrição Espero que tenham gostado Do videozinho Se você gosta de personalização Esse é o seu canal Até o próximo vídeo Partiu Play Fui Se cuide Fui 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 Fui